Oi galerinha, hoje nós vamos fazer o desafio da lata, que é assim, aqui ó, tem 10 latas, aqui em cima tem 10 latas, quem derrubar todas vai ganhar aqui uma, vai ganhar nerf? Não, pistola, quem derrubar uma vai ganhar isso daqui dos animais, quem ganhar duas vai ganhar isso daqui, o dinossauro, e quem ganhar serra vai ganhar esse do litro, ganhar três vai ganhar esses aqui dos ovinhos, cinco massinhas, quatro coringa, e o estalinho é nada, o estalinho tá apareceu aí, o estalinho, e quem fazer sete vai ganhar ajuda pepa, oito zumbi, dez genéfico, nove o tambor do lito, e o estalinho é de graça, o estalinho é de graça? É, de graça, não, o estalinho é de quatro, porque o estalinho é o coringa que faz bombinha, então é quatro mesmo. Galerinha, vamos tentar acertar dez com a miga. Quantas? Vamos lá contar. Uma, duas, três, quatro. Galerinha, eu acertei quatro, então ganhei o coringa e esse estalinho. Agora abriu o toquinho, ele chegou. Agora abriu. Vamos arrumar o toquinho. Tem que tentar aqui, ó. Aqui, ó, da linha, toquinho, dessa linha aqui, ó, essa linha aqui. Não, não quero. É, foi daqui que você acertou. Vai, 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 vai. Mais uma tentativa. Mais uma. Com força, toquinho, com força, toquinho, vai. Vai, 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 vai. Eee, ganhou quatro. Foi que acertou dois. Dois. Número dois? Qual é o número dois? Ele ganhou três surpresas. Isso. Nossa, não, não é esse. Agora é a vez do papai. Não acertei nenhuma. Mais uma. Uma, duas, três, você ganhou até o número três, toma, você ganhou esse aqui também. Galerinha, agora é minha vez, Galerinha, eu ganhei cinco, e vamos assim. Galerinha, agora é minha vez, papai, Galerinha, aqui é piruleta, vai, mais uma vez, estou muito ruim de vir, agora eu vou, se for, derrubou tudo, derrubou tudo. Eu derrubei tudo, derrubou tudo, derrubou tudo, não, derrubou, derrubou tudo, do que que eu ganhei? Dez, deu a Nessa. Galerinha, eu vou acertar o Vitor pro Toquinho, vocês não conseguem, porque ele é um pequeno, cadê a minhoca? Eu vou ficar aqui com a minhoca. E olha lá Toquinho, será que o Paulinho vai acertar, vai, não conseguiu, será que o Paulinho vai conseguir acertar as nove latas? Olha o Vitor. O Vitor, Toquinho. Quase. A B, a B desistiu de voar. Olha o Vitor. Tá fraco hein Toquinho? E agora Toquinho? Ele vai conseguir não, Toquinho. Paulinho, concentra. Concentra Paulinho. E aí, acertou tudo. Não. Não, acertou sim. Foi? Foi. Sobrou uma, duas, três, quatro. Não, foi tudo. E aí, tá ruim. Continua ruim hein Paulinho. E aí, tá. Se derrubou. Foi dez, não foi? Não. Foi nove? Eu vou cinco latinhas, qual o número cinco? O número cinco já foi. Já que o número cinco já foi, então passa para o próximo número. Ganhou o pirulitão. Vamos lá galera, torçam por mim, que eu só tenho as surpresinhas. O Paulinho tá ganhando todas. Uma, duas, três, quatro. Acertei até o zumbi, ela ganhou o zumbi. Pessoal, o Papai acertou cinco, então ela vai ganhar o número um e dois. Olá galerinha, só dois para a gente terminar. Ih, a caralho. Eu não coloquei a minha bola. Vai, 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 vai. Vamos, você, que tu, filhões. É, derrubou. Todos. A gente pode escolher uma. Pode escolher? Vamos lá galerinha, a garagem do Papai. Ele ganhou da Peppa. E nem acertei na relatinha, acertei na estante. Uhum. Ganhou da Peppa. Peppa, a garagem do Bobocão. Galerinha, já terminamos, como vocês podem ver. Eu, eu derrubbei mais. E precisamos de muitos likes, de 20 mil likes, para fazer mais desafios. Tchau pessoal, se inscreve no canal do YouTube, com vocês e seus amigos. Tchau. Tchau galerinha. Morreu? e irem com as mesmos? Um pouco. Tem mais de idade. Tchau. 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 Tchau.